Fala americana Fala americana Fala americana Fala 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 Você está me laxando so hard que minha make-up está começando Você está nervosa? Não nervosa Estou nervosa? Sim, eu estou nervosa Estou animada Sim, eu estou emocionada Eu estou mostrando aqui Olha, eu estou emocionada Olha aqui Muito boa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It's my wish My wish for you Is that this life becomes All that you want until your dreams stay big Your worries stay small You never need to carry more than you can hold And while you're out there getting where you're getting to I hope you know somebody loves you And wants to say things too Yeah, this is my wish This is my wish for you I hope you know somebody loves you May all your dreams stay big Yeah, this is my wish for you 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 Obrigado.